Essa pessoa acabou de pensar isso sobre você. Vamos ver o que essa pessoa acabou de pensar sobre você? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal rosa. Pra você que escolheu o cristal amarelo, o que essa pessoa acabou de pensar sobre você? Essa pessoa aqui pensou que realmente a história de vocês acabou. Não vale a pena arriscar ficar com você. É uma pessoa que hoje entende que é muito difícil que vocês consigam vivenciar uma história. Então essa pessoa está pensando realmente em acabar de vez a situação de vocês, tá? Opção 2 é o cristal rosa. Essa pessoa pensou sobre isso em relação a você. Pensou sim em demonstrar, valorizar e estar com você. É uma pessoa que pensa em você com muito amor. Se você está com essa pessoa, essa pessoa quer se manter com você. Se você não está com essa pessoa, essa pessoa quer ficar com você. Participe da minha promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Entenda Adriana Cribevila. Então, a gente torna-se, tem um valor. I세ilei em mulher. Obrigado.